E nesse final de semana, muita gente foi à orla da Atalaia só para ver a soltura de uma tartaruga gigante de 118 quilos. O momento especial teve de tudo, até violinos para alegrar a caminhada dela até o mar. É, mas acontece que a tartaruga não estava afim de ir embora e andou para o lado oposto. Resultado, a soltura teve que ser adiada. Ao som da Orquestra Levare do bairro Santa Maria, essa galera toda desfrutou de uma tarde bem diferente. Primeira vez e achei muito especial. Algo bem diferente, atípico e de uma forma inenarrável, de fato, para o ambiente, como a gente tocou. Toda essa mobilização foi gerada para devolver ao mar essa grandona aí, de 118 quilos, da espécie verde. Ela foi resgatada depois que se enrolou em uma rede de pesca, no estado de Alagoas, e foi trazida pelo Ibama para se recuperar no Tamar Aracaju. Quando chegou, a gente fez o trabalho de reabilitação, a equipe da veterinária, né? Tratou ela, provavelmente era um animal que se afogou um pouco por conta da rede, e hoje ela se encontrou apta para voltar para a natureza. Esta tartaruga é a terceira da idade adulta recuperada este ano em Aracaju. E toda vez que uma delas é devolvida ao mar, junta sempre uma turma grande, que gosta de ver bem de pertinho. As crianças fazem a festa. Eu achei muito divertido. Já tinha visto uma tartaruga assim de pé? É, eu nunca tinha visto. Foi uma experiência muito incrível. É um momento sempre fantástico, essa questão de reinserção dos animais silvestres na própria natureza, né? Embora a gente goste de ver, conhecer, é importante saber como se comporta a espécie, mas é mais importante ela lá no mar. Apesar da expectativa e toda a mobilização, a tartaruga parecia não saber voltar para casa. E acabou frustrando o tão desejado retorno ao mar. Não foi desta vez. Como é um animal que ficou um tempo em reabilitação, é normal que nem sempre eles vão diretamente para o mar. Pode demorar horas ou até mesmo dias. Então, hoje, como a gente estava com o público e tudo mais, a gente optou por abortar, né? Para ter uma avaliação melhor do animal e depois trazer ele num período mais calmo para que ele tenha um tempo maior para se ambientar e retornar para o mar. Agora será definida uma nova data para que a tartaruga seja devolvida ao mar. Mas ainda não foi definido se o público poderá acompanhar esse momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito da avaliação da equipe da veterinária sobre as condições dos animais. E se vê que pode ter essa interação com o público novamente, a gente vai comunicar sim. Agora é torcer para que, numa nova tentativa, a Grandona acerte o caminho de volta. Ela gostou de Aracaju e quer ficar aqui na cidade.